Sim, a violência baseada no gênero mina o desenvolvimento do país e em vários setores. Eu posso falar de três, na economia, na educação e na saúde. Vamos lá começar com este último, saúde. Como devem imaginar, a vítima de violência adulta, adolescente ou criança corre risco de desenvolver vários problemas. Estamos a falar de, por exemplo, lesões físicas, gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, problemas de saúde mental como estresse ou depressão, medo, solidão, baixa autoestima, sentimentos de incapacidade até a morte. A partir daqui entramos no segundo setor, o da educação. Já que, para além desses problemas, pressionarem alguns serviços de saúde necessários para assistir às vítimas, também afetam o desempenho escolar ou laboral das vítimas, o que a médio e longo prazo pode traduzir-se na baixa produtividade do país, o que nos leva ao primeiro ponto, a economia. Como vê, a VBG não é só uma questão grave de violação dos direitos humanos, porque o país também perde, e muito, e é mais do que baixa produtividade, já que as consequências da VBG poderão induzir o governo a ter mais despesas públicas como forma de assegurar os serviços de saúde adequados, apoio psicossocial, serviços jurídicos, assistência económica, abrigos, espaços seguros para sobreviventes e pessoas em risco de violência. Por isso é que é tão importante e necessário investir em serviços e programas públicos adequados à prevenção e combate à VBG. As prioridades de investimento podem ser dadas, por exemplo, a educação cívica sobre VBG e igualdade de gênero, a implementação de mecanismos eficazes de denúncia e apoio integrado às vítimas, incluindo serviços de saúde, judiciais, apoio psicossocial e amparo. Prevenir e combater a VBG permite muito mais, permite que mulheres, raparigas, homens e rapazes tenham maiores chances de estudar e melhorar suas oportunidades económicas, com trabalhos mais estáveis que beneficiam a si, as famílias, comunidades e o próprio país. Por outro lado, as crianças crescem em ambientes saudáveis, garantindo a sua boa educação e boa saúde mental, além de quebrar com o ciclo de casos de violência e reduzir a mortalidade materna e infantil, fatores que contribuem para a estabilidade do país, económica e socialmente. Música 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 Música